E o jogo chega ao final com o placar de Budogs 21, Mustangs 14. Você é valente, William. Mas você é um cara que desiste muito fácil. Você é um bom jogador também. Mas que um dia vai ser até ótimo. Então eu vou te pressionar até isso acontecer. Vamos começar com os círculos pra frente. Ei, ei, ei. O que é aquilo? O que ele acha que tá fazendo? O cara é louco. Tô procurando o William Wethers. O que você quer comigo? Eu tô aqui pra descobrir o quanto você é bom. Isso é uma piada? Vamos lá. Leon, dá a bola pro William. Tá vendo essa linha aqui, William? Se conseguir me empurrar pra trás dessa linha, vai ganhar meu respeito. E se eu não quiser? Então todos vão achar que você é um covarde. Covarde? Nossa, isso não pode parecer. Não, eu já vou escuzido. Então prova que você é bom. Vamos lá, Wethers. Eu quero que você me empurre pra trás dessa linha, cara. Vamos lá, eu quero ver. Não vai dar certo, Wethers. Não é assim que funciona, cara. Volta lá e faz tudo de novo. Vai lá. Levanta, Wethers. Levanta, vamos lá. Levanta logo, Wethers. Levanta logo, cara. Não desista logo. Prova pra ele. Vai. Vai lá, cara. Levanta e faz de novo. Vai, cara. Levanta. Vai. Vai lá e faz de novo. Abaixa esse ovo e vem pra cima de mim, droga. Vai, Wethers. Vai de novo. Eu vou ficar aqui o dia todo se precisar, Wether. Você vai me empurrar pro chão. Ergue a cabeça. Acelera quando chegar perto. Abaixa os ombros e me empurra, droga. Vamos lá. Vai, cara. Agora ele tá com raiva. Não deixa assim, não, cara. Vai lá. É isso aí. Vamos lá. Com raiva, hein. Derruba ele. Vai. Derruba. O que você tá olhando? Não olhe pra eles, não. Ninguém vai te ajudar aqui, cara. Você não tem colegas de gangue aqui, não. Com certeza. Não tem uma arma. E também não pode fugir. Não precisa de ninguém aqui além de si mesmo, cara. É tudo o que precisa. Então põe sua cabeça e me empurra. Vai que você consegue. Vai agora. Vai, vai. Vai lá. Vai. É isso aí. Vai. Vai lá. Vai, cara. Vamos lá. Vai, vai. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Sabe quem tá bancando o idiota? Então eu tô melhorando. Eu era considerado um idiota? Me dá a mão, vai. Eu tô melhorando. 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 Eu tô melhorando.